E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês e rapaziada, eu tô aqui num vídeo muito legal mesmo, que é um vídeo de CSGO Lite o CSGO, pra quem não sabe, rapaziada, vem atualizando constantemente há vários anos, né? e muitas pessoas acharam ruim da mudança de jogo, porque esse CSGO aqui, que vocês estão vendo na minha tela ele era um CSGO mais leve, e rapaziada, eu fui na Deep Web pra achar esse CSGO cara, eu vou fazer um teste com vocês, vou ver como é que ele funciona, ele tem skins de CSGO mas antes de tudo, rapaziada, eu quero que vocês deixem muito, mas muito like nesse vídeo que eu vou tá fazendo um próximo vídeo, ensinando vocês a fazerem o download e instalar esse CSGO aqui que é um CSGO mais leve, pra PC fraco, etc, mas mano, só se tiver muito like, rapaziada se não tiver muito like, já pode esquecer a chance de eu ensinar vocês a instalar esse jogo, beleza rapaziada? é hora de clicar nas coisas, né? porque eu acho que é um CSGO modificado, quer ver? ó, eu vou criar inventory aqui, olha aqui rapaziada, tem várias skins, tá? tem facas, qualquer tipo de faca, olha aqui galera, essa faca aqui tem vários tipos de faca, eu equipei aqui a Doppler Safira, né rapaziada? pra gente testar, tem outras Dopplers aqui, tem várias facas, eu não sei se isso aqui vai funcionar se as facas vão funcionar, mas tem várias facas, mano, achei muito legal, tem carambite todas as carambites quase, mano, olha isso rapaziada, eu vou, vamos dar um player aqui, mano fim de game, pra gente testar as funcionalidades do jogo, eu espero que dê certo, se não dê certo, né mano, não tem o que fazer, mas vamos aqui buscar aqui um mapa da Mirage, rapaziada ó, Mirage, tá? vamos tentar buscar um mapa da Mirage e dar um gol, mano, dar um gol tá, eu tô pesquisando, mano, caraca, mano, será que tem jogo online isso aqui, velho? não é possível, rapaziada, não é possível, cara, que tem gente jogando esse jogo aqui online, cara, eu não tô acreditando, não, rapaziada, eu vou entrar no mapa bots aqui, tá? e se tiver muito likes, eu vou tentar jogar online esse jogo aqui, cara, que sinistro, né? você tá descobrindo a chip web, cara, offline com bots, tá? vamos pegar aqui, casual, competitivo, vamos na Mirage, os bots eu vou colocar no hard, tá? eu espero que esteja gravando da forma correta, né, rapaziada, se eu não estiver gravando da forma correta, já deu ruim, já de começo, né? eu espero que eu não tome vac, né, na minha... ô, peguei dois de dois, mano, vamos lá, rapaziada, opa, abriu aqui, vamos abrir o volume aqui, esse negócio funciona, mano? funciona, o negócio funciona, olha aqui, mano, meu Deus, cara, eu tô desacreditado, rapaziada, mano, meu Deus, eu tô desacreditado com esse jogo, véi, sinceramente, eu tô muito desacreditado, olha aqui, cara, não tem isso aqui não, mano, ô, esse CSGO, véi, vocês tem que deixar mil likes pra me ensinar vocês a instalar aí, véi, vamos lá, rapaziada, olha, nossa, eu tô bom, mano, o jogo aumenta FPS, tá? vamos fazer as funcionalidades aqui também, tá? nas skins, etc, nas coisas assim, ai, 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 que isso, mano, o bot veio quente aqui, ó, plantou, mano, plantou, rapaziada, que doideira, cara, vou testar as skins com vocês, tá? meu Deus, mano, tô de cara, rapaziada, espera, ah, plantou na B, plantou na B, DN, meu Deus, dá pra gente trocar de skin em jogo, mano? olha lá, os caras vão matar, não vai? eu acho que vai matar, mano, ó, o bot matou um, vai lá, mano, vai lá, eu vou morrer, eu vou morrer, tô com 2 de vida, não defusa, bot, boa, defusa, enquanto isso eu vou tentar olhar o nosso inventário, rapaziada, o bot não vai defusar, o bot é burro, galera, ah, não, o bot é burro, não, o bot é burro, ah, não, aí não, mano, eu vou desconectar pro menu, rapaziada, pra gente ver o negócio direito aqui, das skins, que eu achei muito interessante, mano, eu achei muito interessante das skins, vamos ver se tem skins, né, direitinho, tem muitas skins, mano, que legal, cara, que legal, mano, que legal, cara, eu tô muito, mano, eu tô muito satisfeito com esse vídeo que eu tô fazendo pra vocês, vocês não terem noção, mano, tá, aqui, ó, não tem muitas USP, tá, tem sim, não, tem USP sim, tem bastante USP, vou pegar essa Oreo aqui, vou equipar essa Oreo, duas barretas, eu vou equipar esse aqui mesmo, tá, equipar esse aqui mesmo, como é que dá pra equipar aqui também, a Deagle, deixa eu ver a Deagle, nossa, cara, nós tem várias Deagles, mano, meu Deus, velho, vamos ver a melhor crizinha que tem aqui, tem a Golden Koi, tem a Blaze, vamos de Blaze, vamos de Blaze, cara, vamos de Blaze, tá, tem essa agora aqui, eu vou escolher qualquer coisa aqui, tá, que legal, mano, vamos pegar aqui agora as Rave, né, a 12, 12 eu não vou mexer muito não, rifles, vamos ver aqui a AK-47, AK-47 eu vou pegar pra nós, mano, testar, ah, tá, 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 AK, Vulcan não, AK, Headline Star Trek também não, vou pegar pra gente, mano, eu não curto muito isso aqui não, vou pegar pra gente, vou selecionar uma Vulcan, vai, uma Vulcan, vai, vamos de Vulcan, mano, vamos de Vulcan, AWP, deixa eu pegar uma Medusa, claramente, uma Dragon Lore, cara, vamos de Dragon Lore, mano, já que a gente tá fazendo isso, galera, a gente já vai de Dragon Lore, cara, o que mais tem aqui, vamos ver aqui, rapaziada, ah, mano, esse G, cara, eu vou escolher essa aqui, ó, que é a mais carinha, esse G, pronto pra game, mano, pronto pra game, rapaziada, vamos lá, Finde, vamos jogar um casual aqui, da última vez eu pus Mirage e puxou o negócio, mano, vambora, rapaziada, vamos lá, não, 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 cancela, tem que ser aqui, ó, offline com bots, eu pus Dust 2, vamos ver se na Mirage, porque na Mirage da última vez parece que não tinha carregado, mas coloquei no raid, rapaziada, vamos ver se vai carregar as skins, porque da última vez parece que na Mirage não carregou pra mim as skins, véi, vamos ver se vai carregar aqui, vou disserter, não carregou, ó, na Mirage não carrega, tá, na Mirage não carrega, não deu, rapaziada, tem uma coisa acontecendo aqui que eu não tô entendendo, depois eu vou dar uma pesquisada, tá, não consegui voltar com as skins, mas tem skins, tá, rapaziada, vamos colocar um FPS zero aqui e um Net Graphic pra gente testar aqui, mano, 200 FPS, mano, vamos colocar aqui, ó, beleza, rapaziada, eu coloquei um bot underline kick aqui pra gente testar mais ou menos como que funciona isso, FPS max zero, eu acho que dessa versão o FPS não passa muito alto, mano, não passa muito alto não, tá, deixa eu ver aqui, Hells, Unchained, tem até as conquistas, mano, tem as conquistas, status, tá, bem, bom, rapaziada, já tentei fazer de tudo pra aparecer as skins de novo aqui, não apareceu, eu vou configurar esse jogo de uma forma melhor pra vocês, tá, mas basicamente, rapaziada, tá aí, ó, o CSGO mais antigo pra tá jogando, olha aqui, mano, que coisa relíquia, velho, que coisa mais linda, velho, tá aí, ó, que doideira, mano, tá normal, tá funcionando bem, 300 FPS, tá, o joguinho tá aí feito, é um jogo light, né, galera, as versões lights do CSGO, então isso é muito bom, tem as skins instaladas aqui ainda, ó, o jogo é tudo certinho, mano, o jogo funciona da maneira correta, tá, claro que não deve dar pra jogar online, talvez dá pra jogar online, eu vou fazer um teste nos próximos vídeos pra vocês, se vocês apoiarem bastante aí o DNX a fazer, eu vou fazer, tá, galera, é só deixar o likezão aí, se inscrever no canal pra gente tá fazendo os novos conteúdos, tá bom, galera, então deixa o like, se inscreva no canal, vou ficando por aqui, se tiver muito like, eu vou liberar pra vocês fazerem o download deles, tá, a gente vai configurar melhor pra tá liberando as skins, tá, e é isso aí, rapaziada, um grande abraço, valeu, falou e fui.